Bom dia, que Deus e os céus te guardem, quem começa o dia orando terminará o dia agradecendo. Hoje eu peço a Deus que Ele abençoe o nosso domingo e hoje é uma data profética, dia 23. E o número 23 é o número de um salmo muito forte, muito poderoso e nesse dia eu quero que você declare comigo. Levante uma das suas mãos e declare assim comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Hoje eu quero profetizar na sua vida que não te faltará paz, que não te faltará saúde, que não te faltará fé, que não te faltará força, aleluia. Que não te faltará ânimo para você prosseguir. Hoje eu quero declarar que não te faltará nada. Deus é o seu pastor, é aquele que te guia, é aquele que te protege, é aquele que te guarda. E eu tenho certeza que o dia de hoje, no mundo espiritual, algo irá se mover, se movimentar ao seu favor. Eu quero orar para que Deus venha tirar você de todo e qualquer vale. Inclusive, eu quero que você escreva aí abaixo. Primeiro, essa frase, o nome disso é legalidade, amém? Escreva essa frase, Deus vai me tirar desse vale. Cada um aqui pode estar enfrentando um vale diferente, um vale da doença, da enfermidade, um vale de uma situação difícil na vida profissional, na vida financeira, na vida sentimental. Eu costumo dizer que Deus é o único que sabe o final, o caminho, a saída do vale. Por isso que só Deus pode nos guiar. Quando uma pessoa entra no vale, é certo que só Deus sabe a saída daquele vale. E quando a pessoa ora, quando a pessoa crê, busca, Deus segura, segura nas mãos dessa pessoa e diz, filha, eu vou tirar você do vale. Meu filho amado, eu vou tirar você do vale. Amém? Eu quero, antes de orar, dar as boas-vindas a todos que estão entrando aqui pela primeira vez. Sinta-se abraçado, abraçada, acolhido, acolhida nessa grande corrente de oração. E eu digo sempre, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu não falo sobre placa de igreja, eu falo somente de Deus e da sua palavra para os seus filhos. E sem dúvida, se Deus está trazendo você aqui, é porque ele tem um propósito lindo na sua vida. Eu vou orar por você hoje e eu sei que você necessita de oração, não só hoje, mas todos os dias. Então eu vou te dar uma direção. Você consegue ver aqui abaixo a palavra inscrever-se. Você irá clicar, é gratuito, você não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, o próprio YouTube vai registrar o seu nome nessa corrente de oração. Para ficar registrado, fixo, para todos os dias que eu entrar aqui para orar, seu nome, sua vida, venham ser apresentados a Deus. Eu oro hoje por mais de 22 milhões de nomes, todos os dias. E o seu nome também será apresentado a Deus, tá bom? Clique na palavra inscrever-se. E eu peço antes de orar que todas as ovelhas cliquem também no símbolo do gostei, tá certo? Você teria fácil um copo d'água? Se você tiver fácil um copo d'água, prepare um copo d'água, por favor. Meu bispo, é fácil para mim. Então prepare, momento que nós estivermos orando o Salmo 23, eu creio que Deus há de abençoar, consagrar esta água. Como diz a Bíblia, né, no Salmo 23, leva-me junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, que quando você beber desta água, Deus venha refrigerar a sua alma. O refrigério é a paz, é a paz, é a calmaria de Deus. Amém? Agora, antes de orar, eu quero que você escreva. Eu quero que você escreva essa frase do Salmo 23, que é muito forte. Escreva aí abaixo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Escreva aí abaixo, por favor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Os que já escreveram, glória a Deus, eu peço também, antes de orar, você consegue compartilhar com cinco pessoas? Consegue fazer isso agora? Você que está primiciando a Deus aqui? Se você conseguir, clica aí abaixo na palavra compartilhar. Pelo WhatsApp, compartilhe com cinco pessoas. Espero que elas entrem aqui agora para primiciar a Deus também e ter um dia muito abençoado. Amém? Compartilhe aí, por favor. Glória a Deus. Nosso dia hoje será uma benção. Um dia de paz, um dia de boas notícias. Que Deus afaste. Que Deus não deixe se aproximar de você. Aquelas pessoas que vêm para tirar a paz, para trazer notícia ruim, para trazer algum tipo de problema. Que o seu dia hoje venha a ser blindado por paz e por boas notícias. Amém? Nós vamos agora orar com muita fé o Salmo 23. Vamos orar? Meu copo d'água já está aqui pronto. O seu está pronto também. Então vamos orar. Vou colocar o fundo de oração. Com muita fé no seu coração, eu quero que você declare assim comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Em oração eu declaro. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Não te faltará paz. Vai declarando amém. Não te faltará saúde. Não te faltará fé. Não te faltará força. Não te faltará ânimo. Porque Deus é contigo. Ele é quem tira você de todo o vale. Deus está no controle. Deus está na direção. Levante uma das suas mãos e declare. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Pai, eu te peço, consagre esta água com teu poder, com a tua unção e espírito. Quando os teus filhos e filhas beberem, que sejam abençoadas, abençoados, fortalecidos no teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz amém, diga graças a Deus. Você poderia, em um ato profético, estender a mão, mesmo que você esteja no quarto agora, no seu quarto ainda. Estenda a mão em direção à porta da sua casa, à porta da tua casa. E declare assim, na minha casa, todas as bênçãos do Salmo 23 estarão presentes. As bênçãos do Senhor entrarão pela minha porta, para a glória de Deus. Aleluia! Você crê, toma posse. Ovelha querida, que Deus te dê um dia abençoado. E eu te peço, hoje, dia profético, eu gostaria que você compartilhasse essa oração com 23 pessoas. Você consegue? Você tem 23 pessoas no seu contato? Compartilhe. Cada compartilhamento desse será uma bênção enviada. E eu profetizo que será uma bênção que voltará muito mais forte para a sua vida. Amém? 18 horas nós voltamos, na hora da viração, no horário sagrado. Não esqueça de beber a sua água. Ela está mais do que abençoada por Deus. E quando você beber, eu tenho certeza que Ele vai te fortalecer muito. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Te amo, ovelha querida. Te amo, ovelha querida. Te amo, ovelha querida. Te amo, ovelha querida. Obrigado.